E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, mano, eu não tô de boa hoje porque, galera, a parada é o seguinte. Olha aqui, eu mostrei pra vocês essa semana aí que eu recebi uma proposta na minha Maroc que tava bem aqui, mano, nesse lugar aqui, tava bem exatamente aqui. E olhando aqui agora, né, cadê a Maroc, rapaziada? Aconteceu uma coisa, mano, com a Maroc. Eu tive um problema onde eu esqueci de pagar o licenciamento da caminhonete, rapaziada. E eu fui parado em uma blitz pela Polícia Federal e, rapaziada, o policial que me atendeu, mano, foi muito educado comigo, foi muito gente boa, uma pessoa super respeitosa, uma pessoa, assim, mano, exemplo pra população brasileira. É sério, mano. Eu, tipo, eu saí, tipo, feliz de lá pelo jeito que, tipo assim, que ele me tratou bem. Ele não conhecia o canal, ele não sabia quem que eu era, ele não sabia que eu tenho vários seguidores na internet. E mesmo assim, ele me tratou muito bem. E só que, mano, eu tive um grande porém aí, um grande problema, que foi atrasar o licenciamento da Maroc. E ele me deu até a oportunidade de pagar o licenciamento na hora, pegar o comprovante, mostrar pra ele, pra poder liberar a caminhonete. Só que o bendito site do Detran, galera, não funcionava, não ia, não conseguia emitir o licenciamento. E não teve outra, mano. A caminhonete foi pro pátio, a caminhonete foi guinchada, ela foi presa pela polícia. E eu vou mostrar pra vocês como que foi que aconteceu isso, no momento em que aconteceu tudo. Foi feito o teste do bafômetro, foi puxada a documentação. E, mano, acabei esquecendo aí, de deixar em dia o licenciamento. E, mano, a caminhonete, eu só vou conseguir pegar ela no início dessa semana que tá vindo aí. No início ou no meio, né? Provavelmente aí, lá pra quarta-feira, terça, quinta, não sei. Eu vou tentar pegar ela o mais rápido possível, né? Tem até algumas coisas aqui, ó, que eu tinha tirado da carroceria dela antes de sair. É, do pessoal lá da casa do Renato, né? Do acampamento. Eles me pediram uma ajuda pra trazer algumas coisas na caminhonete, porque não tava cabendo. Eu tirei essas coisas da caminhonete antes de sair. E ainda bem, rapaziada, que eu tirei tudo, porque o pátio onde o veículo fica guardado não é da polícia. Eu acho que é um pátio terceirizado. E ali, mano, tem um monte de coisa de valor, né? Então, tipo, a gente não sabe. Às vezes pode vir um terceiro, alguém, mexer em alguma coisa. Ali tem barraca de acampamento. Ali tem bota, que é cara, essas botas que eles usam lá nos Caçadores de Lenda. Eu sei que, assim, ainda bem que eu tirei tudo, né? Inclusive, eu vou até montar uma barraca dessa pra mim aqui no fundo. Vou acampar aqui, mano. Vou acampar aqui em casa. Dá pra fazer isso. Bom, vou fazer o seguinte. Vou pedir a ajudinha de vocês deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal. E se liga aí como que foi que aconteceu tudo isso do momento em que eu fui abordado aí pela polícia. Se liga só, rapaziada. Rapaziada, eu fui parado pela polícia, com o Camarok. E sei não, hein, mano. Tô achando que eu esqueci de pagar o licenciamento, rapaziada. Sei não, hein, mano. Ó, rapaziada, ali no rolê. Aí, aí, aí. Vamos ver o que vai dar aqui, rapaziada. Ó, gente, vou fazer o bafômetro aqui. Isso, aguarda um minutinho. Tem que esperar? Isso. O que você vai fazer? Você vai dar um sopro de forma contínua, ó. Não precisa ser um sopro muito forte, mas de forma contínua até eu falar pra você parar de soprar. Beleza. Beleza? Vou estacionar o aparelho e faz um teste primeiro aqui. Beleza? Esse zero é um teste que ele faz automático pra ver se o equipamento tá limpo. Se tivesse contaminado, ele não daria zero. Beleza? Aqui você vai soprar, ó. Aí é só soprar assim? Isso, sopra, sopra mais, mais, mais um pouco, mais um pouquinho, mais um pouco. Aí, ok, ele vai dar resultado aqui, ó. Vai quase faltar. Quase faltou ar aqui, hein, doutor? É, resultado zero. Zero. Não, filha. Você tá liberado. É. Certo? Beleza. Terminal o procedimento e já te libera. Beleza, agora ele vai puxar a documentação ali do carro, rapaziada, né? E vamos ver ali. Eu não sei não, hein, rapaziada? Eu tô achando que eu esqueci de pagar o licenciamento da caminhonete. Eu acho que o licenciamento, eu acho que o licenciamento tá atrasado, hein, Vian? Bicho. Hã? Não, eu vou ter que fazer uma coisa pra escapar dessa. E agora? É correto. Tem que levar eu, mano? Pô, rapaziada, vamos esperar, né? Vamos esperar ali pra ver o que ele vai falar, mano. Não sei. Vai depender muito ali do documento do carro. Eu não lembro de ter pago, se eu não me engano. Porque a caminhonete, tipo, tava largada, sabe? Então, aí, aí, aí. É, rapaziada. Deu ruim, mano. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. O licenciamento da caminhonete realmente tá atrasado. Mano, infelizmente, ela vai ser presa, mano. Tipo, eu assoprei ali. O bafômetro acusou que eu não bebi, eu não bebi. E... Só que por causa do licenciamento, a Marofi vai ser presa aqui hoje. Vai. Gente, daqui a pouco chega aqui. Vai levar ela. Mano, a cena é triste, viu, rapaziada? Eu tô chorando aqui por dentro, aqui, ó, Dani. Não queria ficar a pé, mano. Mas também, velho, você vem com essa roupinha, mano. Olha a roupa que o cara me vem pra festa, rapaziada. Isso é roupa de homem usar, cara? Cara, olharam eu... Isso é roupa de homem? Falaram, é isso que eu vou lá. É isso. Eu tô sendo penalizado por andar com um cara que usa uma roupinha dessa, mano. Você tem que aprender a ser homem, velho. Pô, tô bonitão, irmão. Carnaval... Pelo amor de Deus, Dani. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, bebê. Não, mas... Sem brincadeira agora. Hã? Eu juro por Deus, não foi de propósito. Ah, meu Deus. O caminho era só esse. Mano, eu acho que essa roupa azarou o rolê, entendeu? Deve ser mesmo. Tipo, eu ia pagar semana que vem, mano. Coisa linda. Pelo amor de Deus, velho. Acabou comigo. Ó, o outro tá rindo ali do C, velho. Tá vendo, Patife, mano? Como que vem com uma roupa dessa? Vou fazer sucesso ainda. Com uma roupa dessa, eu quero só ver. Meu Deus, velho. Mas tirando isso, vamos se divertindo. Pelo amor de Deus. E assim, ó. Do nada, eu encontrei minha ex-vizinha aqui, que foi parada na Blitz também. E eu vou aproveitar e vou pegar uma carona com eles. E eu vou dirigindo ainda. Eu vou dirigindo. Pô, o que aconteceu? Você tinha uma X6? Pois é, o morfamento caiu. Faliu. É a única que não tem carteira. Tô brincando, faliu não, hein? Eu sei que isso aqui, gente, carro popular, assim, é coisa gente chique, né? Pra sair, né? É. É, ué. Eu fui tentar fazer isso, saí deixando o Porsche em casa e vindo de cabelonete aí, ó. Olha o que que aconteceu. Ainda bem que eu não me comeu, né? Mano, essa roupa sua não tá dando certo. Vai, o guiche chegou. Não chegou. Aí, o louco, mas o guicheiro... Não, vai levar meu cabelonete, Daniel. Vai lá, rapaziada, o guiche chegou, mano. Que triste, velho. Que triste, mano. Olha aí, rapaziada, ó. Olha que cena triste, mano. Olha que cena triste, mano. É, moleque. Marocona. Tá indo pro pátio da polícia, mano. A gente vai ter que ir lá tirar, hein, rapaziada. Olha aí, mano. É que dó, mano. É que dó, hein, mano. Mas também, rapaziada, fui esquecer de pagar o licenciamento, mano. Quantos? Oitenta e seis reais era o licenciamento? Isso, oitenta e seis. Hã? Mais oitenta e seis. Você que vai levar? Pode aparecer aí ou não? Pode. Como que você chama? É o Christian. Christian, ô Christian. Cuidando meu bebê, hein, velho. Opa, eu vou fazer umas fotos dela agora. Oi, isso aí falando isso, tá vendendo. Se você quiser comprar... Vixe, Maria. É só pro patrão, só, rapaziada. Nossa, aí, rapaz. Olha lá, tá até a placa ali, ó, de venda-se, ó. M16. Tá, certeza. A bichona vai ocupar o guincho inteiro aqui, rapaziada. Meu Deus, mano. Olha que doideira, mano. Olha que loucura, mano. Levaram aí a caminhonete, mano. A caminhonete vai indo embora pro guincho. O guincheiro vai levar aqui. Infelizmente, esqueci aí de pagar o licenciamento, rapaziada. E não vai lhe ter boca, mano. Ela vai mesmo, mano. Por mais que... Que eu assoprei o bafômetro ali. Deu negativo, deu zero. Vocês viram, né? Caímos no bafômetro. E, mesmo assim, não teve jeito, mano. Licenciamento arrastou. Nosso amigo Christian vai levar ela agora. Vai colocar ali no guincho. Vai colocar ali o negócio, né? Ai, 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 ai. Ô, Christian, aqui não pode andar. Senão dá pra você já pegar uns couro com ela, velho. E eu zumbi, rapaz. Hã? E eu zumbi, velho. E arrasta, velho. As mulheres gostam. Bichona é chave, velho. É, bonita, né? Pior que eu vim com a caminhonete pra deixar o Porsche em casa. Com medo de alguém zoar o Porsche no rolê. E aí, ó. Caramba, hein? Tem sorte de gente, velho. Não, mas tá em boas mãos. Vai ficar guardadinha lá. Ai, rapaziada. Ó, o amigão ali pediu uma força pra colocar a caminhonete ali dentro. Ali em cima ali. Bora lá, né, mano? Triste isso. E mais parte, né, rapaziada? É uma responsabilidade minha, né? Eu esqueci de pagar. Então não tem o que fazer. Só esquecer, né? Foi um contratempo aí, rapaziada. Um contratempo que aconteceu. E vamos colocar a caminhonete ali em cima. E aí E aí Vamos lá, vamos lá! Obrigado, hein, ô, Christian É nóis, hein, rapaziada, ó Vou deixar aí, felizmente, mano Agora, vamos partir daqui Vou deixar ali na mão do Christian Christian Ô, Christian Até mais, hein, Christian Bom, rapaziada, é isso Eu vou pegar uma carona com eles aqui Eu vou na boleca desse carro, hein Eu peguei minhas coisas aqui Ô, louco, você entrou aí, o carro mexeu, velho Coitado Um homem desse tamanho com esse vestidinho, velho Não, pensa pelo lado bom Eu sei, boiadeira, agora eu tô do lado de uma loira De uma morena Do amigo ali Então é isso, mano É isso, rapaziada Fazer o seguinte Deixa eu sair daqui, né, porque eles Prende eu Eu ia falar um moleque chato do cacete, mano Não devia ter parado ele, mano Mas a culpa toda, sabe de quem foi? Da saída do Dani Não, a culpa toda foi do Dani Porque eu ia passar reto, ele falou Entra à direita O pessoal, qual é o caminho pra entrar? Entra à direita Pessoal? Bom, vou finalizar aqui então Pra mim não ser multado por dirigir no celular E é isso Deixa o like aí Para fortalecer a gente Se inscreve no canal Eu indo nessa Até a próxima É nóis Valeu e fui! Transcrição e Legendas por TIAGO